Lá no alto de tantas glórias Eu sou leão da barra, tradição, eu sou vermelho e preto Quando surto ao viver de imponente no gramado Ceará, Ceará, Ceará Eu sou paixão pelos campos do Brasil Malteu, meu perdão, tu tens o nome do herói Nosso espírito esportivo, social e culto Fortaleza, clube de glória e tradição Eu vou a hora da luta, eu alvo e nem O glorioso verde que se expande Entre os estados do helio, o novo sol Existe um grande clube na cidade Que morte, nosso filho já sofreu Agora quem dá bola é o santo O santo Amém Amém